Kelly, mas o que é reiki? Meu Deus, me explica! Olha só, essa prática envolve a canalização dessa energia vital que a gente tem através das mãos. Sim! Já falaram pra vocês que as nossas mãos são poderosas? É? Que quando aquela pessoa tá com aquela energia negativa que te dá um abraço, o que você faz? Você não murcha? É? Ou aquela pessoa que tem aquela vivacidade, aquela alegria, te vem e te dá um abraço gostoso, você não infla também? É mais ou menos isso que a gente vai falar aqui, desse poder, dessa energia que o reiki traz pra gente e a questão também do equilíbrio. É! Agora, esse nome também, eu perguntei pra ela, quem que deu pra ela? A mãe dela. E a mãe dela foi sensacional, porque o nome bonito, né? Vem cá, Pérsia! E o sorrisão lindo também, né, Pérsia? Obrigada por ter me doutor. Nunca! Esse nunca pode faltar, pode sentar. Ô, Pérsia, ó, e a gente aqui, tava tudo falando em terapia familiar, né? E como as pessoas estão desequilibradas, eu já vou jogar o reiki pra esse mundão também. É isso aí. Porque ele consegue controlar, né? Explica pra mim, então, como que é essa técnica, o que a gente pode encontrar no reiki? Tudo. Tudo! Nossa, já começa assim, né? Forte, né? Mas é exatamente isso, o reiki é uma técnica energética de imposição de mãos. Ela é reconhecida pela OMS, alguns lugares do SUS, ela já é reconhecida e tem em vários hospitais, em várias universidades também. E é uma técnica de imposição de mãos, é canalizado a energia vital. Então, assim, é uma energia, nós estamos na terceira dimensão e o reiki é uma energia da quinta dimensão. Meu Deus! Então, você imagina o poder disso. Então, quando eu digo tudo, eu não estou exagerando. É! Realmente, é uma energia extremamente poderosa. E o que que precisa, você falou que o reiki está no SUS, em várias áreas da medicina, como uma terapia complementar, né? Complementar. Quando que a pessoa pode observar nela e falar assim, gente, eu acho que eu preciso de essa terapia na minha vida? Olha, todo mundo precisa de reiki. Aquilo que você disse sobre, às vezes você sente que você está fraco, que alguém tocou em você ou passou perto, se sentiu uma arrepio, está com uma energia pesada, algo que você não queria ouvir, está sentindo uma dor corporal, está sentindo uma dor de cabeça frequente, uma ansiedade, o reiki vai tratar de tudo isso. Doenças crônicas, ele vai trazer um alinhamento dos chakras, que nós chamamos. Nós temos no corpo mais de mil pontos energéticos, mas nós temos sete principais, que são esses chakras. Então, cada um desses, ele está distribuído em alguns pontos do nosso corpo e ele também está relacionado aos nossos órgãos. Então, às vezes a pessoa tem, por exemplo, ele desenvolve uma enxaqueca. Tem ali uma questão emocional, tem ali um campo energético que não está em equilíbrio e trouxe essa enxaqueca. Tem ali uma dor na coluna, que está muito forte e até uma doença crônica, um câncer, uma fibromialgia, que hoje nós sabemos que é uma doença emocional e o reiki traz esse equilíbrio e traz uma nova vida. É vida nova. Eu estou aqui ouvindo você falar, não sei se vocês estão assim em casa, mas eu estou aqui imaginando, mas gente, mas como assim, né? Porque se a gente for parar para pensar, antigamente a gente não tinha tantas, vamos dizer, patologias, né? Parece que as pessoas não andavam tão depressivas, tão ansiosas, com aquele peso na coluna, aquele cansaço físico, aquele estresse, surto. Hoje que a gente tem, mas tem é surto no mercado, surto no trânsito. E aí, quando você começa a falar dessa forma, a gente começa a perceber que realmente está tudo desequilibrado. Sim, e é interessante porque assim, ó, é muito fácil se desequilibrar. Muito? É muito fácil. É muito fácil. Ó, às vezes você recebeu uma sessão aqui, mas você saiu ali e recebeu um xingamento no trânsito. Ah, eu já. É difícil, às vezes, você manter ali aquela calma, né? Ah, nós tivemos aí, né, pandemia e tudo mais. Então, quem estava ali com os chakras alinhados, quem estava ali trabalhando sempre com o reiki, não sentiu. Ou sentiu muito fraco. Muitos simplesmente passou. Entende? Então, é uma técnica muito linda. E é uma técnica que pode ser trabalhada em tudo. e a abertura de caminhos, você não tem noção, é incrível. Como assim, abertura de caminhos? Sim, abertura de caminhos. Porque ele traz esse alinhamento pra você, entende? Então, ele vai trabalhar corpo, mente e espírito. Não tem nada a ver com religião. É uma técnica comprovada cientificamente, a eficácia. Ela é japonesa? É japonesa. Ela foi... Ela surgiu no Tibete, mas foi desenvolvida por Mikauzui, que é do Japão. Então, hoje, a gente já tem outras linhas também, né? Eu mesma, eu tenho quatro linhas de reiki. Cinco agora, que eu tô terminando, finalizando o mestrado pra trabalhar justamente com o sagrado feminino e masculino. Então, assim, todas as técnicas que eu trabalho hoje, a gente vai falar do reiki. Mas eu trabalho de forma energética. Então, mesmo na massoterapia, tem uma outra técnica também chamada tamiana, que a gente pode falar sobre ela um outro dia, que é lindíssima. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui agora. Vocês perceberam que a gente tá falando... Tá parecendo um assunto meio místico, né? Mas vocês perceberam que ela falou que tá fazendo mestrado? Mestrado! Ou seja, você já é doutora ou vai ser doutora? Não, ainda não. Mas vai ser? Mas vai ser, mas é dentro das técnicas terapêuticas. Dentro das técnicas, entendi. Mas é algo assim... Eu abandonei um mestrado, que eu sou meio safadinha. Mas eu encontrei o propósito de vida. É isso que eu ia falar pra você. E aí, você falou que tem vários tipos de reiki. Então, ou seja, cada um trabalha uma linha, é isso? Não exatamente. Mas assim, dentro de uma outra técnica... Por exemplo, na cozinha, vamos dizer, né? Um chefe de cozinha. Não tem um que trabalha com uma linha, o outro trabalha com o outro no reiki também. A energia é a mesma. A energia é a mesma, né? E nós trabalhamos também com... Eu trabalho também com o reiki xamânico. Que é uma energia mais da terra. É uma energia que te aterra. E o reiki do Mikauzui, ele é um reiki que te traz a conexão mais espiritual lá de cima. Eu vou dar um exemplo bem fácil pra você que tá aí em casa, e você vai me entender. Se eu tiver errada perto, você vai me corrigir. Por favor. É a mesma coisa da gente fazer arroz. O arroz é o mesmo. Mas tem gente que lava o arroz, e tem gente que não lava o arroz. É simplesmente uma técnica diferente. É, é isso aí. Matei a pau. Tá vendo como eu entendo? Não, você tá maravilhosa. Arroz, gente. É o arroz. A hora que você me falou já... Já lembrei do arroz. Mas assim, ó. Tem algum exercício que você consegue fazer comigo aqui agora, pra gente demonstrar? Podemos. Eu gosto. Com certeza, gosto. Ela já fez até assim... Será que ela vai conectar, gente? Gente, ela já fez até assim nas casumãozinhas, viu? Antes, posso falar uma coisa? Deve. O reiki pode ser usado pra tudo, gente. Desde uma limpeza de ambiente, tá? A gente pode... Eu posso fazer reiki aqui, pra equalizar o ambiente, trazer energias mais limpas, mais puras. Essa energia é da quinta dimensão, você imagina. Você imagina. A energia vem toda semana aqui. Tá muito além. É? É. Nos animais, nas plantas. Então, assim, nós somos energia. Estamos em matéria, mas somos energia. Eu acredito. Então, tudo aqui é energia. Ai, eu não acredito nisso. Tudo bem. Eu acredito. Não, mas é uma energia. É energia. Então, vai. Faz comigo. Bora lá. Fica em pé? Não, nem preciso. Não preciso? Pode ficar sentadinha. Então, tá. A mão em cima da minha mão. Isso. Isso, acende. Inspira pela nariz, solta pela boca, uma só às vezes. Acende a vibração. Sinta a vibração. Então, vamos lá. Isso é um pouquinho de reiki. Isso é amor. Reiki é puro amor. Gente. Reiki é puro amor. Eu não sei o que ela fez. Mas, se eu não tiver de fechado a minha boca, eu te amo a babana. É. Porque eu fiquei tranquila. Fica. Eu fiquei leve. Eu fiquei assim. Upe. É. Fica. E você sente, né? Tem pessoas que você sente formigamento. Tem gente que sente um calor. Sente um tremor. Não, sente um tremorzinho. Que gostoso. E a energia mesmo. É lindo. A energia pura, a energia limpa, a energia vital. A energia do cosmo, de Deus. Dê o nome que você quiser. Mas é essa energia da quinta dimensão. Então, é muito pura. E ela pode ser trabalhada com tudo e pra tudo. Pra criança, mulher, grávida. Você não tem noção, a conexão entre mãe e filho. Com o neném. Aham. Sem contar que depois cólica, não dorme. Esquece. Não existe isso. Sério? Sim. A criança já nasce, assim, bem tranquila? Sim. Olha só. E outra coisa. Na primeira sessão, você já tem resultado. Depois da quinta sessão, é assim, é um salto quântico que você tem. Outro detalhe importante. Ai, preciso fechar meu corpo, sou uma esponjinha, recebo, pego tudo. Ai, encontrei com fulano e tô lá assim, meu corpo dói. Eu tampo o umbigo. Ótimo. Ai, é outra coisa, gente. Tampo o umbigo. Tampo o umbigo. É plasma. É isso que nós recebemos aqui. Então, a gente tem muita energia. Muita energia. Uma cirurgia, se você fizer. Qualquer cirurgia. Você tem um desalinhamento. Você já conheceu alguém que fez a cirurgia dos sonhos e teve depressão depois? Não. Não conheceu ainda? Acho que não. Já recebi bastante. A pessoa depois, ele fica que não... O quê? Teve um desalinhamento. E às vezes fez uma cirurgia simples. Mas foi mexido. Foi mexido no teu campo. E o reiki, você não tem contraindicação. Você pode fazer junto com outras técnicas. Lá no Vale dos Anjos, eu e a Cléo, nós trabalhamos muito em conjunto. Então, uma terapia com a parapsicóloga, com um... Tudo ajuda, né? É. Ela vai demorar um tempo bem maior. Hoje, se diz que é em média de 11 anos para você realmente ter aí um salto quântico. Quando você trabalha em união com o reiki, isso é assim, ó. É muito mais rápido. Gente, vamos falar a verdade, né? A gente está aqui conversando, mas eu acredito que o reiki também nada mais é do que um autoconhecimento. Ah, sim! Total. É o autoconhecimento. E é isso que a gente tem tentado trazer para vocês em todos os nossos programas. Porque quando você tem um autoconhecimento, você sabe quem você é, você sabe o que te desequilibra. É. É. É.